Contribuímos para o progresso e elevação do nível de vida das comunidades locais, valorizamos o relacionamento com os clientes, potenciando o conceito de banca de proximidade. Oferecemos produtos e serviços de qualidade sempre crescentes e sempre adaptados às necessidades dos nossos associados e clientes, visando um elevado grau de satisfação, quer a um nível bancário, como de seguros nos ramos vida e real. Aseguramos a acessibilidade efetiva a serviços bancários ao maior número possível de particulares e empresas. Crédito Agrícola de Oliveira do Hospital. Com balcões em Avô, Hervetal da Beira e vendas de galizes.